Música Design, olha, essa semana tá uma loucura, promoções incríveis, muita novidade, mas pensem em muita novidade A gente não vai conseguir mostrar hoje no programa tudo, você vai vir na loja, você vê cada coisa bacana com preço sensacional Eu quero começar com uma marca que eu tô negociando já há muito tempo pra voltar a ter na Design Gallery, que é Brinox Nós pegamos simplesmente a melhor linha da Brinox, é um jogo de panelas fantástico, é o Ceramic Life Todas as panelas vêm com antiaderente cerâmico, que é sensacional, claro, classificação A do Inmetro É a linha Pro Ceramic, são 5 camadas de antiaderente, os cabos são todos soft touch, não vai esquentar a sua mão É muito mais eficiente, aqui o antiaderente, como eu falei, 5 camadas, classificação A do Inmetro E a borda arredondada, tem muita tendência também que melhora bastante o seu uso As tampas todas em vidro temperado, aqui por fora, olha esse desenho, que lindo Ele começa com um tom de vermelho, termina com um tom de laranja escuro É muito bonita as linhas, são todas muito bonitas Os cabos tem esse detalhe, puxando um pouco pro marrom, é muito elegante E aqui é o jogo todo, aqui vem tudo, vem inclusive o grill Esse grill pra fazer carne, isso é sensacional, é muito prático você usar Vem a frigideira também, aliás, o grill e a frigideira, além do melhor antiaderente, tem o mineral resist Tanto o grill quanto a frigideira vem com o mineral resist, que dá mais proteção ainda a altas temperaturas Então é um dos melhores antiaderentes que tem E aqui é o jogo todo, são as sete panelas, vem fervedor Vem a panela bem grande, aquela bem grande panela, vem tudo completíssimo pra você Brinox, uma marca renomada que é muito bacana Vem a panela média, vem a panela com cabo, um tamanho já um pouco menor e a panela menor também Vem a frigideira, vem o grill, vem o fervedor Sete peças, mais as quatro tampas, dez parcelas de R$ 49,90 E eu tenho o conjunto também com cinco panelas, também é sensacional Com todas as cartinhas que eu mostrei pra você Aqui com cinco panelas, mais as três tampas, dez parcelas de R$ 39,90 Linha Brinox, com essa linha toda, inclusive com o mineral resist nas frigideiras, que tá fantástico Um dos melhores antiaderentes, você vai gostar muito dessa linha Aproveite, termina muito rápido E também, claro, toda a linha Disney Você vai encontrar com um preço incrível as panelas, a partir de R$ 69,90 Linha licenciada a Disney, considerante fantástico Toda a linha, claro, Disney tem muita qualidade As chaleiras também, de dois litros, olha que bacana Tem tanto na opção Cinza, quanto na cor, vermelha também, todos numa caixa muito legal Linha Mickey e Disney, completíssima pra você Aqui também os fervedores, olha que bacana As frigideiras, todas da linha Disney Inclusive o pegador, olha que espessura desse pegador, tudo tem muita qualidade E preço muito bom, que Disney não quer dizer, você sabe como é que é Preço sempre é muito bom As linhas também da pipoqueira Você vai encontrar, olha que bacana Aquele, pode usar como caldeirão grande também Olha que legal, a pipoqueira É muito prática, essa linha com a borda em silicone, tampa de vidro E o que é legal, dez parcelas de R$ 19,01 E os fundis também Aproveite os fundis, chegando aqui vem completo O garfinho, vem pra poder E você pode usar panela pro dia a dia Esse é um fundi, a panela é a mesma panela que você usa pro dia a dia Então você pode usar como fundi E pode usar como panela A linha também, da criançada gosta muito Toda a linha infantil Também você vai encontrar aqui na Design Guerra Com os leõezinhos, olha que bacana De pelúcia, com os kits do leãozinho Olha que bacana Vem tudo completo pra você São vários conjuntos pra você Que você vai encontrar nessa linha infantil Com a linha também, olha que legal Aqui do, a garrafa térmica Do coelhinho aviador É fantástico, 300ml É muito eficiente, mas muito eficiente Você vai encontrar aqui na Design Guerra Os kits infantis pra quem tá começando a A cozinhar, na culinária, olha que bacana Vem as forminhas, os atos também estão usando As forminhas todas, vem o espátula Vem o batedor Vem aqui o pincel Sabe quanto tudo isso aqui? O jogo todo R$19,90 por aí Você vai pagar só o pincel Se bobear, você paga esse preço ou o fuê Aqui é o jogo todo Por R$19,90 As linhas da Tramontina também Infantil, olha que bacana Também R$19,90 Conjunto em aço, inox, Tramontina Aqui, olha que bacana É pra você fazer o sorvete Em formato do aviãozinho Que legal O cabinho tem formato do aviãozinho Aqui são as quatro formas pra sorvete R$19,90 Toda a linha Pásco Aliás, o pessoal tá procurando muita coisa de Pásco Nós temos todos os dias Chegando novidades Esses kits com a sacolinha recortada É perfeito O acabamento dela é muito bacana Vem o ovo O ovo em metal E mais os bombons Ferreiro Rocher por dentro Olha que legal Olha que peça bacana R$29,90 Aqui na Design Gallery Aliás, aproveita as linhas de Pásco Eu tô chegando, terminando muito rápido Não deixe pra última hora Porque essa linha toda é uma loucura Aqui também, olha que bacana As almofadas de coelhinho Você pode colocar o bombom Pode colocar o que você quiser dentro Aqui com o bolsinho É bem legal essa linha Todas as plaquinhas Feliz Páscoa também E muita gente Tá procurando fazer em casa Às vezes chega a ser Dez vezes mais barato Fazer com o chocolate Que você compra em barras Pra confeiteiro Fazer em casa A garotada se diverte E você pode fazer com toda facilidade Toda a linha Nós temos as formas De silicone E fica muito mais prático Com acetato Você tem o silicone É muito mais fácil Você utilizar É muito flexível E são lindas Elas são decoradas São bem bacanas Tem uns relevos São muito legais Você faz na sua casa Com toda facilidade A garotada ajuda a fazer É muito fácil você fazer Você coloca Derrete um pouco de chocolate No banho-maria Você começa a fazer É prático Rápido E muito mais barato Você pode dar aquele presente Personalizado Você que fez Você faz com toda facilidade Recheia da forma que você quiser E claro que a garotada ainda se diverte Vai ter as forminhas Pra Páscoa A partir de R$9,09 As menores Tem as maiores R$29,90 São vários tamanhos Das formas de Páscoa Em silicone Olha que bacana São vários tamanhos Vários modelos Aliás Toda a linha Até as canequinhas também Olha que legal De Feliz Páscoa Tem toda uma linha Que você pode montar Os coelhos também São vários modelos As cestinhas Com os coelhos Plaquinhas Feliz Páscoa Ah, essa linha também é muito bacana Aqui é a sacolinha Essa sacolinha inclusive Vem com o Depara Olha que legal A sacolinha é linda Metalizada Os detalhes todos E aqui vem a Bomboniere Aliás Isso aqui aproveito Está virando muito rápido A Bomboniere Lior Com os bombons Ferreiro Rocher Então vem na sacolinha Vem os bombonzinhos Vem a Bomboniere R$29,90 Tem muito mais de Páscoa Os coelhinhos todos São vários modelos Os kits Olha que legal Aqui é a almofada Mais a canequinha de Páscoa Também São várias linhas Olha Aqui como fosse um bombonzinho De Páscoa São vários modelos Você imaginar de Páscoa Você vai encontrar Mas corra Porque Páscoa Claro termina muito rápido Tem mais linhas de Páscoa Os enfeites todos Olha que legal Para você pendurar E todos com o melhor preço Compare por aí Você vê que o melhor preço Vai ser aqui na Desanela Com toda certeza Aqui também Tem os ninhos também Olha que legal Montado da forma Que você achar melhor São vários modelinhos Para você Aqui também Os anéis de guardanapo Olha que legal Do formato coelhinho Tem vários modelos Para você De anéis de guardanapo Formato coelhinho Aliás Chegou muita coisa legal O pessoal está montando Sempre aqui Tem as plaquinhas Outros modelos De plaquinhas também Olha que legal De Páscoa Você imaginar Para deixar a sua casa Muito mais bonita Para Páscoa Você vai encontrar aqui Na Desanela Ah deixa eu te mostrar Isso aqui Isso aqui na Páscoa Chega Termina muito rápido Olha que bacana Essa linha Toda uma linha Belchior Lindo com os desenhos Do coelho Está muito bacana Você vai encontrar Em tecido Está muito bacana Toda a linha Ah é as almofadas Nem mostre as almofadas Terminando muito rápido Olha que bacana Também Todas Belchior A qualidade é sensacional Você vai encontrar As almofadas Para Páscoa Enchimento de fibra Siliconada Um presente também Muito legal de Páscoa E decora a casa também Você coloca uma almofada No sofá Você já decora Muito mais a casa Toda a linha Páscoa Aqui na Design Gallery Olha que bacana Linha Envogue Você vai ter Budmire Uma das linhas Mais sofisticadas Você vai encontrar De toalha Com toda certeza Com o menor preço Aqui na Design Gallery Que bacana Linda Esse aqui é Air Cotton Envogue Olha que bacana É fantástico 100% algodão Pré lavada Pré encolhida E Air Cotton Ou seja É mais fácil de lavar É mais fácil de secar E é muito mais agradável Você vai ter toda a linha E todas com promoção também Inclusive essas linhas novas Com a promoção Você comprou de 4 toalhas Tem mais 20% de desconto Você pode comprar De forma que você quiser A cor que você quiser E nós temos nossos kits também Com a Budmire Com as cores novas As toalhas novas Com aquela filpa mais encorpada Muito mais macia Muito gostosa Budmire Design Gallery Duas toalhas para banho Um rosto e um piso Tem várias cores novas para você 10 parcelas De R$12,90 Olha que linda As cores A telha Que é muito bacana Você vai encontrar O cinza também Está muito legal As linhas também Nessa cor uva São várias cores novas Budmire com preço incrível Conjunto de toalhas 10 parcelas De R$12,90 É sensacional Toda a linha em cristal Boêmia Que chegou de novidade Da Boêmia Você vai ver vários modelos Sempre o menor preço Ali as melhores marcas em cristal Você vai encontrar Aqui na Design Gallery Muita gente pedindo decanter Da Boêmia Olha que bacana R$99,00 Um litro e meio Está sensacional Em cristal Boêmia Muita gente também está pedindo Esse decanter Que ele é maior Tem a alça também Olha que lindo esse decanter A base aqui é reta Ele fica nessa posição Um decanter muito bonito Também R$99,90 E é legal Que essa linha decanter Tem 2 litros e 10 Então você pode utilizar De várias formas Até com uma suqueira Fica muito bacana Outro que está um grande sucesso São esses aqui Que ele é decanter E é jarra para suco Em cristal Vem aqui O decantador Também acrílico E silicone E vem os copos Balun Vem 4 copos Balun R$99,90 Esse que é o conjunto R$99,90 Aliás Além de Boêmia Você vai ter todas as grandes marcas Você vai ter também E Delita também Que está muito bacana Aquelas taças De vários formatos Vários tamanhos Você vai encontrar para gin Você vai encontrar para conhaque Para vinho Para água Para tudo Sempre com menor preço Você vai encontrar Deixa eu te mostrar uma outra taça Está sensacional Em cristal também Olha que legal essa aqui Essa é uma taça É lançamento Dominica Cristal Linda Com filete em ouro Isso aqui está muito bacana Essa taça que chega Termina muito rápido 10 parcelas de R$13,90 Aliás Aproveite as linhas de cristal Aqui na Design São vários modelos Bombonieri São várias linhas Você vai ter toda a linha Olha que bacana Até os potiches Do Cisne Também Em cristal R$29,90 Toda uma linha Completida para você As da bandeja Também A linha da bandeja Chega Termina muito rápido Tem essa linha Completida Com a linha Das bandejas Falstaff e Tramontina Mais as taças Mais as colheres Também Tem outros conjuntos Para você São vários modelos Você vai encontrar E toda a linha No tom vermelho Também Começa a chegar Essa época do ano Também chegando Muita coisa Em fundi Chegando muita coisa Em tom vermelho Muito lançamento Olha que bacana Os fundis São várias linhas Por exemplo Esse aqui é o Lausanne Está muito legal Esse fundi 10 parcelas R$19,90 Aquelas leiteirinhas Olha que peça bacana Vem aqui As duas garrafas Pode usar para leite Pode usar para água Pode usar para enfeitar Inclusive E vem o suporte Aramado Completo para você R$49,90 E todas as linhas Tem muito lançamento Também em cristal Olha que bacana A jarra É a Diamond Olha que linda Em cristal Mais os seis copos Diamond Os campeões de venda O pessoal tem comprado Muito essa linha É lindo Cristal de extrema qualidade 10 parcelas R$19,90 Os copos Os seis copos Mais a jarra 10 parcelas De R$19,90 Aqui também os copos São vários modelos Olha que lindas as cores Esse tom de fumê Está muito bacana Aqui são os conjuntos Para whisky Eu tenho também Esses conjuntos Olha que legal Esse aqui São os copos Também Eu tenho no âmbar Espelhado também Eu tenho esse fumê Espelhado Que é o lançamento Mas tem no âmbar Espelhado E tem Acompanha a garrafa Nesse caso Olha que bacana Que linda Uma garrafa hexagonal Com a tampa E madeira Olha que peça linda Aqui eu jogo todos Seis copos Mais a garrafa Esperança A linha está muito bonita 10 parcelas R$19,90 E para quem gosta de whisky Deixa eu mostrar primeiro A forma de gelo Que é aquela esférica É muito prática de usar Fica muito bacana E é muito melhor Para quem gosta Todas as bebidas Mas o whisky O pessoal pede muito As formas esféricas Nós vamos ter R$19,00 Com a vedação em silicone É muito prática Essa linha Você faz O gelo esférico Mas o que chegou Olha que legal Todo mundo pedindo Aliás quem gosta Daí para whisky Realmente Aquelas linhas Que tem um ressalto No meio Para você girar A esfera de gelo Olha que bacana Você vai tomar Girando a esfera de gelo Os copos especiais Para whisky 10 parcelas De R$13,90 Tem também Os copos coloridos Olha que lindo Cada um com uma cor É bem bacana Essa linha Olha que legal Os copos coloridos R$99,01 O conjunto com seis copos Está muito bacana Essa base colorida Está bem bacana E as chaleiras São vários tamanhos E vários modelos De chaleiras Em vidro boro-silicato Olha que é R$69,90 Com infusor E aqui é maior De todas Está linda Essa linha Com a alça Com esse bambu sintético Está muito elegante Olha que chaleira linda Você vai encontrar Várias linhas Vai ao foro Diretamente ao fogo A chama do fogão Pode colocar A chama abaixo Para fazer o chá Deve se usar a chama abaixo Você vai encontrar Várias linhas de chaleiras Aqui na Design Vou fazer um pequeno intervalo Tem muita Mas muita novidade Para você ver Aqui na Design Grade Tchau 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 Tchau